Fala galera, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre subtração, ok? Bom, na aula passada nós já falamos sobre a adição, dessa vez chegou a vez da operação da subtração, tá? E a subtração é usada para diminuir os números a fim de obter a sua diferença, né? Você tem dois números e você quer saber a diferença entre eles, então a gente utiliza a subtração, ok? Então, antes de mais nada a gente precisa saber que a subtração nós temos o minuendo, que é o valor que fica em cima das contas, né? O subtraendo é quanto você está retirando do minuendo, tá ok? E o resultado disso vai se chamar de resto ou diferença, tá ok? Na subtração o maior valor fica sempre na parte de cima, tá ok? Então, diminuendo, subtraindo e depois resta a diferença E aí, sempre colocando os números unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante Ok? Sempre nessa ordem para a gente poder conseguir fazer a conta Bom, então aqui nós temos 8 menos 7, 1 4 menos 3, 1 Beleza? Um exemplo bem simples para a gente iniciar aí a falar sobre subtração, tá? Então vamos lá passar para um outro exemplo aqui Nós temos 105 menos 98, ok? Então, como eu falei com vocês, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena Se não tem ninguém aqui na centena, deixa vazio, ok? Mas, lembrando que o resto tem que ficar um embaixo do outro Ela não poderia colocar esse 9 aqui nas centenas e esse 8 aqui nas dezenas Porque senão viraria 980 Sendo que o número é 98, então ele tem 8 unidades e 9 dezenas Ok? No exemplo anterior, o que acontece? Os números que estavam no minuendo, quer dizer, estavam nessa parte de cima Eles eram todos maiores do que de baixo Quer dizer, o algarismo da unidade era maior que esse outro algarismo da unidade E o da dezena era maior que o outro da dezena, né? Dessa vez, na unidade, nós temos 5 unidades no minuendo E 8 unidades no subtraendo, né? Então, não tem como eu estar tirando aqui 8 de 5 Porque vai ficar menos 3 E a gente está trabalhando somente com números naturais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir emprestado, né? Eu só vou falar pedir emprestado O que é? É você tirar uma dezena do coleguinha que está do lado aqui Você tira uma dezena, passa para as unidades Então, passam para cá 10 unidades No caso, esse número aqui passaria a ser 15 Quando eu passar uma dezena para as unidades Ok? Só que aqui nas dezenas eu tenho 0 Ora, se eu tenho 0, não tem como eu passar nada para o colega aqui da unidade Então, o cara que está na dezena vai pedir ajuda ao colega dele na centena Ok? Então, repara comigo Eu tenho uma centena Uma centena são 10 dezenas Então, vou pedir emprestado para ele aqui Uma centena Então, esse cara aqui passa a valer 10 dezenas Ok? Pedir uma centena para ele Ele passou para cá Quando vem para cá tem que vir com o valor de dezena Porque já que eu estou na casinha da dezena Então, aqui passa a ser 10 dezenas Não era dezena nenhuma Era 0 dezenas Pedir emprestado Passou a ser 10 dezenas Esse cara era uma centena Mas eu emprestei uma centena para ele, né? Então, esse cara passou a ser 0 Não tem mais nada lá Né? Correto? Agora sim Agora o amigo da dezena pode emprestar para o colega da unidade Ok? Então, vamos lá Vamos pegar aqui Ele vai me emprestar O cara da dezena vai emprestar uma dezena para as unidades Só que quando eu converto da dezena para a unidade Tem que vir com uma unidade também Então, vai vir 10 unidades Se eu já tinha 5 unidades E peguei mais 10 unidades com um amigo da dezena Passou a ser 15 unidades E esse cara aqui que era 10 dezenas Se eu emprestei uma dezena, vai ficar 9 dezenas Então, aqui não é mais 10 dezenas Aqui vai ser 9 dezenas Ok? Então, agora eu vou ter 15 menos 8 E aqui 9 menos 9 Bom? Vamos lá 15 tira 8 7 9 dezenas menos 9 dezenas 0, né? Toda vez que você subtrai um valor igual ao outro O resultado é 0 9 menos 9 0 E aqui eu tenho 0 também Ok? Então, o resultado aí foi 7 Ok? É o 0, 0, 0, 7 Aqui o resultado Então, vamos aqui para mais alguns exercícios Para a gente estar vendo como é que funciona melhor a subtração Então, vamos lá A me efetuei A gente tem A, B e C E depois o número 2 Que é um probleminha para a gente estar resolvendo Vamos lá Eu tenho Eu tenho Na letra A 143 Menos 92 Ok? Então, está ok Unidade embaixo de unidade Dezena embaixo de dezena Centena embaixo de centena Ótimo Então 3 Menos 2 1 3 é maior do que o 2, né? Sobrou somente 1 unidade Aqui eu tenho 4 dezenas Menos 9 dezenas Opa! Não vai dar para tirar isso daqui, né? Tenho que tirar 9 de 4 Então, vai ficar faltando 5 Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu amigo Da centena aqui Vou pedir para ele Uma centena emprestada, né? Ele vai emprestar Vai ficar com 0 Porque ele só tinha 1 Quando eu passo para cá Eu passo em formato de dezenas Então, vão vir em 10 dezenas Você já tinha 4 dezenas Mais 10 dezenas Vai ficar 14 dezenas Ok? Então, 14 dezenas Tira 9 dezenas Sobram 5 dezenas, né? Então, aqui O número total que sobrou Foi 51 Ok? Vou fazer aqui a letra B A letra B nós temos 845 Menos 99 Beleza Unidade Dezena Centena Se tivesse mais algarismos nesse número Seria unidade de milhares Dezena de milhares E assim por diante, né? Mas estamos até a centena Então, vamos lá 5 unidades Menos 9 unidades Não tem como Né? Vou ficar devendo ainda 4 unidades Para esse cara Então, eu vou pedir uma ajudinha Para o meu colega das dezenas Ele vai passar para mim Uma dezena Que na realidade São 10 unidades Eu já tinha 5 unidades Mais 10 unidades Então, eu fico com 15 unidades Esse cara passa a ser 3 Ok? Então, agora vamos lá 15 menos 9 6 Opa! Esse cara agora Viu 3 que eu falei, né? Ele prestou 1 para cá 3 Menos 9 Também não vai dar Vou pedir emprestado Ao meu amigo da centena Esse 8 aqui Vai passar a valer Agora 7 Tá? Ele emprestou Uma centena Que são 10 dezenas Então, se eu tinha 3 dezenas Eu posso ter 13 dezenas Bom 13 menos 9 4 Ok? E aqui O subtraíno Não tem ninguém No minueno Aqui que é o número de cima Eu tenho 7 Como não tem ninguém Aqui É como se tivesse um 0 Tá ok? Então, 7 menos 0 7 menos ninguém Ninguém vai interferir nada 746 Ok? Vamos para a letra C Eu tenho 784 Menos 629 Beleza Unidade Dezena Centena Ok? Então, vamos lá 4 unidades Não posso tirar 9 unidades Normalmente, o que eu vou fazer Eu vou pegar Uma dezena emprestada Com O 8 aqui Passa para as unidades Então, vão ser 10 unidades Que ele está me prestando Ok? Então, já tinha 4 Mais 10 unidades Passa a ser 14 unidades E esse 8 aqui Passa a valer De 7 Tá? Toda vez que eu tiro 1 Ele diminui Uma quantidade Nesse caso aqui Ele tinha 8 dezenas Passou 7 dezenas Né? Então 14 Menos 9 5 Aqui era 8 Passou a ser 7 Né? Ele prestou Uma dezena Para as unidades Então 7 menos 2 5 também 7 menos 6 1 Resultado 155 Ok? Bom, vamos para o número 2 aí O número 2 diz o seguinte Carlos possui uma dívida De 742 reais No entanto Ele só pode pagar 593 reais Carlos ainda estará devendo Após pagar Parte da sua dívida Quanto, né? Quanto Carlos ainda estará devendo Após pagar Parte da sua dívida Bom Primeira coisa Ele está devendo aí 742 reais Né? Mas ele não tem um dinheiro Um montante todo Para poder pagar Nesse exato momento Ele só tem 593 Que é parte do dinheiro Que ele tem Então o que que O Carlos vai fazer? Ele vai chegar lá E falar Ó Não tenho dinheiro todo Mas posso pagar uma parte Depois eu pago o resto Pois bem Ele pagando nessa parte Com quanto que ele vai ficar Ainda de dívida, né? Então vamos lá 742 Não vou usar Os centavos Porque está 0,0 Aqui está 0,0 Então Não há necessidade Menos 590 E3 Beleza Unidade Dezena E centena Isso, né? Então vamos lá 2 unidades Menos 3 unidades Usando os naturais Não vai dar certo Vou ter que pedir Um emprestado aqui Para o meu Colega Das dezenas Ele passa a ser 3 Prestou 1 para cá Ele passou 10 unidades Eu tinha 2 unidades Mais 10 12 Agora 12 Tira 3 9 Novamente aqui 3 Mas eu posso tirar 9 Vou pedir emprestado a quem? Ao 7 O 7 vai ficar valendo de 6 E ele me emprestou 10 dezenas Então agora eu tenho 13 Eu tinha 3 Agora eu tenho 13 13 Tira 9 4 6 Tira 5 1 Então sobrou aí ainda De dívida 149 reais Tá ok galera? Só vocês excitarem aí Que não é difícil Subtração É treino Então vocês peguem Mais algumas questões aí Treinem E se tiver com dúvida Volta a assistir de novo o vídeo Para poder vocês conseguirem Realizar aí com facilidade As próximas subtrações Ok? Então um forte abraço Deixa aquele like esperto Se inscreva no canal E até a próxima E se inscreva no canal 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 O que é isso?